Pessoal, vamos entender essa história que envolve as falas do presidente eleito Lula e o humor do mercado financeiro. Inclusive, nós transmitimos esse trecho em que ele fala do dólar, da bolsa. E quem vai ter essa função de nos ajudar, essa missão de nos ajudar é o Felipe Santana, que é operador de mercado financeiro, com quem eu vou conversar por videochamada agora. Felipe, boa tarde para você, meu querido. Muito obrigada. Boa tarde, Larissa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mas assim, vocês têm que parar de me chamar para apagar incêndio. Eu quero uma coisa boa também. Só me chama que é só incêndio. Não, a gente só vai te chamar quando tiver polêmica, porque você é ótimo para explicar essas confusões, o mercado financeiro, falas de presidente, essa loucura toda, né, Felipe? E aí eu já vou puxar aqui pela primeira pergunta, porque hoje, novamente, o presidente eleito Lula falou sobre teto de gastos, responsabilidade fiscal e atenção à questão social. E aí, no meio disso tudo, alertou que a bolsa poderia cair, o dólar subir mais uma vez, o que realmente acabou acontecendo, né? Por que essa reação, Felipe? Bom, primeiro de tudo, o presidente eleito está fazendo um cabo de guerra desnecessário com o mercado. Todo mundo sabe que a proposta do Bolsonaro e do Lula era de pagar os 600 reais, ia ter que fazer um puxadinho, uma ajeitada ali no orçamento para 2023. Agora, fazer disso um palanque para dizer, ah, azar que a bolsa cai, quem está derrubando o dólar é especulador, não é verdade. Esse cabo de guerra que o novo governo quer travar aí com o mercado financeiro, ele é ruim para todo mundo. Se vocês olharem hoje, inclusive, no portal do Metrópolis, tem lá. O que a bolsa brasileira já perdeu de dinheiro, de investimento, seja de investidor brasileiro, estrangeiro, são mais de 70 vezes o fundo da Amazônia lá que ele está no Egito, lá falando tanto. Então, esse cabo de guerra entre governo futuro, que vai entrar no Brasil, e mercado financeiro só vai trazer problema para todo mundo. É dólar para cima, é bolsa para baixo que caindo atrás de mim, a bolsa vem caindo já há bastante tempo, o dólar vem tentando achar motivos para cair, mas só sobe. Não tem um caminho mais ameno que não seja sentar, conversar e adequar. Colocar uma PEC de 175 bilhões, guela abaixo, no mercado financeiro, vai dar bom, não. Ixi, é preocupante, hein, Felipe? Agora, o presidente eleito Lula também disse que quem produz esse movimento no mercado são os especuladores, que ganham dinheiro com essas variações. Gostaria que você explicasse para a gente essa história de especulação no mercado financeiro, o que de fato acontece, quem ganha com essas oscilações. Bom, o mercado financeiro, eu costumo dizer, ele é uma grande criança birrenta. Quando ele é contrariado, ele sempre se estressa. O mercado gosta de precificar o futuro de uma forma muito suave. Quem vai ganhar, quem vai perder, quanto eu vou ganhar e está tudo bem. Quando a gente começa a ter cenários de instabilidade, a gente falou que ia fazer uma coisa e foi por outro caminho, a gente disse que ia deixar só 100 e agora que é 175, o mercado se estressa e como uma criança birrenta, ele pega a bola, pega o brinquedo e diz, a bola é minha e vai para casa. O grande problema é que o mercado vive de investidores e especuladores. Os especuladores, eles conseguem ganhar dinheiro mesmo em momentos de crise. Então, essa fala de Lula que o especulador que está movimentando o mercado, que ele quer ganhar dinheiro, não é verdade. Porque o especulador, ele ganha dinheiro com a queda. Ele só precisa de um movimento, uma continuidade. Ou a bolsa subindo muito, ou a bolsa caindo muito, ele sempre ganha dinheiro. Quem sai prejudicado disso tudo? O investidor, o Felipe, a Larissa, o João, a Maria, as pessoas que compram ações para virar acionistas das empresas. Essas pessoas necessariamente perdem dinheiro. Sim, a Larissa Alvarenga, no caso, não está nessa lista porque não tem nem dinheiro para investir, viu, Felipe? Tenho que pegar umas dicas com você. Está difícil encontrar ali a melhor decisão, né? Não sei se o melhor não é colocar ali debaixo do colchão, porque do jeito que as coisas estão. Mas vamos ter fé, vamos ter fé. Depois eu vou pedir umas dicas aí para você. Agora, os apoiadores de Lula argumentam que o mercado financeiro não reagia tão mal quando o Bolsonaro também furou o teto de gastos, e nem mesmo durante a pandemia, né, Felipe, quando o número de mortos disparou e aí o presidente Bolsonaro reagia ali de forma fria, sem comoção nas respostas. Existe mesmo essa diferença nas reações conforme o governante? Existe. E eu vou te explicar o porquê. Muitas pessoas, quando eu falei isso até lá no meu canal, o pessoal às vezes deu uma, assim, não gostou muito do que eu disse. Mas é a forma como se fala as coisas. Vocês que são aí do jornal sabem que toda vez que o atual presidente fala alguma coisa com mais ênfase ou com mais fígado, sempre pega mal. Mesmo que ele tenha tido uma ideia boa, acaba pegando mal. Isso serve para tudo. Quando a gente tem uma posição que é muito clara, mas a gente se exacerba naquela situação, pisa no calo do outro, sempre há uma reação negativa. O que é ruim nesse momento? Se nós formos comparar com o Bolsonaro, que na época da pandemia furou lá isso, furou lá aquilo, teve que pagar auxílio emergencial, era uma situação totalmente emergencial, a gente pondera muito mais. O mercado considera, tá, fecha os olhos aqui, vamos furar o teto lá, vamos gastar aqui, porque é muito necessário. Nesse momento, o mercado vê o seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva está eleito, ele não precisa mais de palanque para brigar com ninguém, ele precisa realmente negociar. O erro, no meu ponto de vista, e muita parte do mercado está no fato de empurrar ela abaixo uma situação e no fato de ele subir num palanque, qualquer que seja ele, aqui ou no Egito, e dizer, o mercado que se lasque, né? Estou falando um bom português. A gente está preocupado com o social. Não, a gente tem que adequar as duas coisas, porque o social, ele também não vai conseguir ser ajudado se o capital do investidor, do estrangeiro, do investimento, se a empresa... Ninguém será empregado se a empresa morrer. Então, a gente tem que... Esse é o grande ponto no momento, que sempre pesou contra o Bolsonaro também, é falar com tranquilidade. Nisso, o mercado lembra muito de quem? Do Temer. O Temer tinha uma fala muito mais mansa para lidar com o mercado e conseguiu tudo o que conseguiu um pouco tempo de governo. Sim, bem lembrado. É como se... E outra, né? É o que você falou, assim, a questão do palanque ali, a eleição, as eleições acabaram, a gente tem aí o presidente eleito, e eu acho que talvez falar menos, né? Colocar mais a mão na massa, trabalhar mais e falar menos, talvez nesse momento aí seja o essencial. Agora, Felipe, já surgem especialistas que garantem que a previsão de gastos estabelecida na PEC da transição pode não ser suficiente para cobrir o que se prometeu durante a campanha. Como que você viu o texto entregue ontem ao Senado, né? Da PEC da transição. Bom, eu vi com bastante preocupação tudo que já foi exposto, né? Não é tudo que nós temos, porque muita coisa ainda vai ser moldada, o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o texto entra de uma forma e sai de outra quando ele passa pelo Congresso. Então, o que a gente entende hoje? Que há uma licença para gastar, prevista inicialmente em 175 bi, que está pegando muito mal, né? Porque todos os dias ou a cada hora surge alguém para dizer vamos tirar também não sei o que da universidade, vamos tirar também da farmácia popular. Então, o vice-presidente eleito Alckmin disse que isso não significa que é um cheque em branco. Não, não é um cheque em branco, é um cheque de quase 200 bilhões de reais que ainda vai ser moldado. Preocupação principal, ele sai com 175 bilhões do Congresso, sai com 174 com cara de que tiramos alguma coisa, ou ele sai com 180 bilhões e o mercado vem abaixo. É, sem dúvidas, Felipe. Agora, para finalizar, eu quero te ouvir sobre essa possibilidade de se tirar do teto de gastos o Bolsa Família de maneira permanente. O que você achou disso? Eu vou ficar com a fala de quem está lá em cima na cadeia alimentar, Mansueto, que falou o seguinte, se nós retirarmos o Auxílio Brasil, que agora vai voltar a se chamar a Bolsa Família, do teto de gastos pelos próximos quatro anos, a dívida pública brasileira, no ano que vem, vai subir de três a quatro vezes o que subiu nos últimos quatro anos. Olha como isso é complexo. Mais ou menos é o seguinte, a gente tira do teto de gastos, ok, vamos pagar todo mundo. Mas a dívida pública brasileira vai acelerar de uma forma tão grande que quando nós chegarmos no final desse mandato, desse novo governo que está entrando, qual será a situação da economia brasileira? E te digo mais, os títulos de tesouro direto, as pessoas que emprestam dinheiro para o governo, hoje foram suspensas as negociações com os títulos atrelados à inflação. Para a pessoa que está em casa e pensa, nossa, não estou entendendo nada do que esse cara está falando. É o seguinte, as pessoas que emprestam dinheiro para o governo com a expectativa de receber, com a remuneração da inflação, o governo teve, o governo atual, gente, o governo de hoje, teve que suspender as negociações. Porque a curva de juros, a expectativa de juros para 2023, 2024 e 2025, ela está se acelerando de tal forma que é melhor não pegar dinheiro emprestado do que ter que pagar muito lá na frente. É, sem dúvidas. É, sem dúvidas. Obrigado.